E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo dessa vez, Operação de Natal com a Polícia. Lembrando, ou seja, pra deixar aquele like maroto, um Feliz Natal pra todos vocês aí. Já deixa nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir nos lá no Instagram, demorou? E hoje é o seguinte, mano, hoje aparentemente a cidade tá vazia, só que a gente tá tendo uma ocorrência, mano, qual que é? É, como a gente tá de plantão aqui, não tem outra VT, então sobrou pra gente. Me parece que tá tendo algum racha de som, alguma coisa, racha de carro. Lá no Bar do Zé, a gente vai averiguar isso aí de perto. Se tiver de fato, a gente tem que intervir e aí prender os meliantes, beleza? Vamos aqui então? Vamos andando aqui bem, mas bem devagar mesmo, ó. Eu vou aqui mexendo nos vídeos aqui. Vamos deixar ele baixado aqui, calma aí, pera aí. Esse aqui, ó, aí, beleza. Vamos andando bem devagar, só que a gente tá sem combustível. Então vamos andando bem tranquilo, bem na manha. Porque se, ó, estão os carros ali. Ó lá, ó lá, eles chegam no cavulinho de pó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Eita, mano, são dois carros, ó. Parece que é um golzinho quadrado preto e uma lande azul. Então a gente vai bem na muquinha mesmo. Vamos colocar aqui combustível primeiro? Porque aqui a gente vai bem na muquinha, vamos tentar pegar eles bem flagrante mesmo, ó. Ixi, seca esse cara aí, ó. Ó, passou, não sei, aparentemente assim, ó. Tem um golzinho ali, ó. Ó. Ele tá passando aqui, ó. Será que é esse, véi? Ó, ele tá passando ali, ó. Ó. Nós vamos atrás dele. Vamos terminar de abastecer? Ah, esse aqui também, ó. Ah, tá chamando, tá chamando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ah, na frente da pura é bonito, só porque é Natal, né? Ah, bonito, véi. Tá ligando lá do teu polícia. Ó os caras, ó os caras. Ah, não. Ah, não. Ó lá, ó, tá chamando, mano. Chamando, chamando. É, agora que a gente, então, vamos pegar ele agora, vamos ver se eles são bons mesmo. Ó lá, tá chamando, chamando aqui, ó. É. É bonito, né? Calma aí que vocês olhem bem. Bonito, né? Vai, maluco. Paga aí. Paga no carro. Vai, maluco. Vai, maluco. Paga no carro, paga no carro. Vai, maluco. Vai, maluco. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Cadê, 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 cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê que ele tava tirando racha ali? Vai, maluco. Parado, maluco. Parado, maluco. Vamos atrás disso aqui primeiro. Vamos disso aqui primeiro. Vamos no golzinho. Vamos ver se ele é o toque mesmo. Vamos ver se ele é o toque mesmo ou se é braço. Vamos lá. Tá tirando cavalo de pau, né? Agora eles vão ver, véi. Depois a gente vai atrás da Evoque lá. Ó lá. Vai, maluco. Vai, maluco. Olha. Bração, bração, bração. Arruma nada, arruma nada. Ixi. E agora? E agora, moleque? Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. E tem negócio aqui que ele vai virar onde, mano? Esse aqui vai virar onde? Olha, a gente vai na bota, mano. Vamos na bota. Ó. Não podemos perder de vista, moleque. Opa, opa. Aí, ó. Bração, ó. Bração, ó. Ó lá, ó. Ó lá. Arruma nada, arruma nada. Arruma nada. Ó lá, Evoque também que aí não vem, moleque. Ixi, bateu, bateu, bateu. Nossa, velho. Eita, vamos, 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 vamos acelerar, vamos acelerar, moleque. Tamo aí atrás. Ó, vamos pegar esse cara aqui do golzinho que ele é bração. Bração, bração. Ó. Tamo na cola, tamo na cola. Tamo na hora de parar. Não quer parar não, bração. Então vamos ver, então, se ele é isso tudo mesmo. Vamos ver agora. Vamos ver agora, velho. Ó. Quer não fazer o bug, ó. Não arruma nada, mano. Não arruma nada, ó. Ó lá, ó. Vai querer subir em cima das coisas, filho? Tamo na cola. Nossa, bateu. Eita, bateu uma VT. Nossa, mano. Bateu uma VT, mano. Eita, e agora, velho? Agora o negócio se doidou, mano. Não sei onde aquele cara tá, velho. E agora, mano? Tem esse aqui, tem esse Devoke, tem esse Devoke. Acho que ele virou aqui, acho que ele virou aqui, ó. Vixe, bateu aqui, ó. Eita, mano. Vamos atrás desse aqui, vamos atrás desse aqui, ó. Vamos lá, vamos atrás do Devoke, velho. Vamos ver se nós achamos o outro lá, ó. Opa. Cara, batemos, mano. Não acredito, velho. Mas não vai pegar, velho. Não vai pegar. Ixi, perdeu. Perdeu, maluco. Perdeu. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Perdeu, perdeu. Ixi, mano. Quase, velho. E agora, mano? Vamos lá. Vamos atrás, velho. Vamos atrás desse cara aí, ó. Ó. Bração. Esse aqui é o pior do que o do Gol ainda. Ó, o Gol deu muita sorte, velho. Muita sorte. Vai, maluco. Vai, maluco. Perdeu, já era. Ó, quer se render não, mano. Quer se render não. Ó lá, ó. Vamos acelerar, vamos acelerar, velho. Enganou, enganou nós, enganou nós. Ah, não, velho. Ah, não. Não acredito, mano. Vamos pegar, vamos pegar esse cara aí, ó. Ah, quer enganar, não enganar não, filho. Bração, bateu. Bateu, já era. Ó, ó. Bração, bração, bração. Vamos pegar, vamos pegar, mano. Vamos pegar esse aí, velho. Ó. Esse aí não arruma nada. Esse aqui não arruma nada. Esse aqui já, já nós pegamos. Ó lá, ó lá, lá. Tá fazendo gracinha, ó. Arruma nada, filho. Arruma nada. Vamos botar pra acelerar, velho. E agora? Ele virou aqui, ó. Ó, ó. Fazendo nós de boba, velho. Tá fazendo nós de boba aqui, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Vamos lá, vamos acelerar agora. Ixi, ele tomou muita distância, velho. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Eu acho que agora nós pegamos ele. Agora nós pegamos ele. Vamos ver, vamos ver. Ixi, ele virou aonde, hein? Acho que ele virou aqui. Eita, perdi. Perdi de vista, mano. Eu não vi onde ele virou, velho. Mas não vai pegar, não vai pegar agora. Quer ver, ó? Deve estar pelo esse lado aqui, ó. Ó, vamos tentar me procurar. Cadê, mano? Eita, cadê, velho? Ó, ixi, bati sem querer. Vamos desligar aqui o Giroflex. Vamos ter que desligar a sirene, ó. Vamos aqui agora procurar. Pra ver onde que tá. Ó. Vamos ver. Vamos olhar por todos os cantos. Mano, bati sem querer. Eu não vi. Ó. Vamos parar aqui pra ver. Vamos dar agora o 360. Ó, olhando ali. Olhando pra cá. Por enquanto, nada. Mas nós vamos caçar eles agora, velho. Agora, agora, agora. Ó. Vamos caçar eles aqui, ó. Ó, vamos lá, mano. Vamos atrás agora dos caras. Será que é onde eles estão, mano? Eita, velho. Agora que o negócio vai estralar. O chicote vai doer, hein, mano? Ó, vamos ver, mano. Vamos ver. Aonde que tá. A gente tem que fazer aqui um 360, mano. Aonde então será que eles estão, hein? Mano, pior que é logo dois com a VT final de ano, mano. Realmente o negócio fica... Mas muito embaçado mesmo, velho. Vamos dar uma olhada aqui pra ver. Ó. Ó, ó, ó. Lá, 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 lá. Ah, tá achando... Rapaz, tá achando que vai dar fuga aqui, mano. Ah, não. Vamos ir bem devagar, mano. Vamos ir bem devagar. Ó lá, ó. Ah, ha, ha, ha. E aí, Chara? Perdeu, malandro. Perdeu, né? Cadê ele, hein? A gente pegou o carro, mas cadê ele, velho? O carro tá aqui, ó. Ó lá, achei que o cara tava aqui dentro, mano. Ele vai vir pegar o carro agora, quer ver? Ó, ele vai vir pegar o carro agora. Aí, mano, vamos caçar. Cadê aquele cara, velho? Mano, cadê ele que a gente pegou ele agora, mano? Vamos ver onde ele tá. Oxi, 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 oxi. Olha ele no portilão. E aí, malandro? Pode descer que morreu pra você, viu? Oxi. Pode descer, malandro. Oxi, cadê ele? Oxi. Olha lá. Vai, malandro. Pode descer aí, malandro. Pode descer aí. Ah, não. Vai, pode descer. Pode descer. Quando você chega, não. Vai, pode descer aí. Tá achando que vai dar fuga aqui, rapaz? Pode descer, pode descer aí no poste. Vai. Para, polícia. Para, rapaz. Vai. Vai pro carro lá. Vem, me acompanha aí. Tá achando que vai dar cabelo de pau, é? Aqui você não arruma nada não, filho. Aqui não arruma nada não. Aqui pra polícia aqui, ó. Vem. Pode vir. Me acompanha aqui. Me acompanha aqui. Vamos lá. Me acompanha aqui, ó. Tá achando que vai dar fuga, rapaz? Tá achando que o golzinho, golzinho quadrado. Você conhece o golzinho quadrado? Quem que é? Que é, mano? É o parceiro aí. Ah, o parceiro, né? Cadê? Pega aqui, ó. Vem cá. Vem cá pro seu lugar aqui, ó. Você não vai pegar o molequeote, não, hein? Ah, é? Vai ter coisa. Fica aí, seu lugar aí, ó. Pode ficar aí, ó. Fica, mereci. Fica, mereci pra ser preso. Ah, calma aí que eu vou posicionar o carro aqui. Calma aí. Pra você ficar de boa aí. É, tá achando que aqui vai dar fuga, né? Lá arrumou fornada. Ficou rachinha aqui, ó. Final de ano vai passar preso, hein? Pra prender. Não. É. Ô, seu, olha. Eu vou mudar o meu parceiro. É. Eu vou pagar minha criança e vou sair. Agora vai. Aham. Eu vou tirar da sua casa. Aham. Vou cortar a minha filha. Vamos ver, é. Aí vai cortar lá dentro da cadeia, lá, ó. Pra você ficar esperto aí, ó. E aí, qual foi, seu? Não precisa de escuro. Ah, não precisa. Não quero saber onde tá o cara do golzinho, hein? Vamos depois ver a caça dele, velho. Depois a caça ainda vai buscar ele lá. Vamos chamar reforço pra nós ir atrás dele lá. Como hoje é final de ano, não tem muita VT na cidade. O negócio fica bem embaçado mesmo pra nós. Ó. Uma coisa aqui, ó. Ô, seu, você nem sabe de onde vai aquele voo. Nem tipo. Bom, pode descer aí, ó. Pode descer aí, ó. Fica quietinho. Vai lá falar com o delegado lá. Já sabe, né? Vai lá falar. Vai lá, vai lá. É, tá achando o quê? Aqui é... Aqui é nós, pô. Aqui ninguém se esconde de nós, não, velho. E aí, pessoal. Curtindo o vídeo, achando legal. Não esqueça do seu like, magro, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.